O que, em geral, acontece nos contratos da indústria de uma maneira geral, das empresas de uma maneira geral, com órgãos de pesquisa, enfim, as universidades de uma maneira geral, é um sigilo parcial, do tipo, a prioridade de publicação é do grupo todo, ou seja, você está fazendo parte, nos estudos multicêntricos, você está fazendo parte de um projeto que envolve mil pessoas e você é responsável por cinco. Daí, o que você vai... o uso que você vai fazer desse seu resultado, ele é muito restrito, você não pode fazer o uso, e aí você tem essa cláusula de sigilo no sentido de que você pode propor algum projeto, alguma publicação? Pode, mas ela deve ser autorizada. Enfim, mesmo essa discussão, ela ainda se reveste de senões muito importantes, porque vai que aqueles cinco pacientes que o sujeito atendeu foram pacientes que tiveram resultados ou efeitos adversos, graves. Ah, mas a empresa que contratou o sujeito, ela não quer publicar ou acha que não deve publicar, ou isso é irrelevante? Sim, mas a casuística do cara revela que 100% daquela, da casuística dele... E aí? Esse cara deve se conformar com a ideia de que ele só tem 5%, que, portanto, ele não pode publicar, ele não pode fazer nada com aquilo? Ou ele deve, sim, procurar, divulgar isso de alguma maneira? São questões importantes. E a questão de quem interessa o resultado e, mais uma vez, a propriedade. Aqui são alguns casos, essa história do sigilo tem a ver com esse caso da Nancy Olivieri, que é um caso já bastante antigo. Nancy Olivieri era médica no hospital, Forcy Children, Toronto, e participava de um projeto de pesquisa, de uma pesquisa clínica da Apotex. E ela observou e foi coletando informações, enfim, incluiu alguns pacientes na pesquisa e foi coletando informações, os dados dos pacientes. E ela queria relatar para os seus pacientes efeitos adversos que ela foi observando. E a Apotex disse, não, você assinou o contrato com a Apotex com uma cláusula de sigilo e que, portanto, você não pode revelar nada que tenha sido coletado no curso dessa pesquisa. Nem para os pacientes. Não posso, não posso deixar de avisar os pacientes que determinados efeitos adversos estão acontecendo. Resultado disso é que ela acabou sendo demitida, ou seja, vários processos e tal, e ela acabou sendo demitida do hospital. E isso veio à tona por conta de algumas da interferência, enfim, da turma da bioética, e da Maguil, inclusive, que mostrou essa engrenagem e que, inclusive, o comitê de ética e a própria direção do hospital estavam todos envolvidos com a Apotex nessa época. E acabaram, enfim, estourou, é claro, com a demissão da Nancy. Depois que isso veio à tona, o hospital foi obrigado a readmitir a Nancy por conta do escândalo. Outro caso também interessante, que tem a ver com os financiamentos e tal, dessa relação entre pesquisa, pesquisador, ou seja, centro de pesquisa e financiador, o caso da Universidade da Califórnia, Berkeley, com a Novartis, que em 98, Novartis deu 25 milhões de dólares para a universidade, em troca, a universidade deu duas cadeiras na comissão de pesquisa para determinar que tipo de pesquisa a universidade vai fazer. Ou vai, né, apoiar, né. Então, assim, esse caso é um caso que tem sido, vocês podem ver na internet, você tem vários artigos publicados que vão ter esse caso especificamente como objeto e que vão discutir exatamente isso. Que tipo de relação é essa que se quer, né, ou que se acha adequada da universidade ter com as empresas de uma maneira geral, especialmente, no caso, as empresas farmacêuticas. deve ser, se permitir, que esse tipo de coisa aconteça, ou seja, eu financio uma parte da pesquisa, mas eu quero participar de toda a... de onde, não só o meu, mas todos os recursos da universidade vão ser, vão ser, enfim, alocados, né, eu quero participar dessa comissão que vai distribuir os recursos. Então, esse ponto de até onde se deve permitir interferência das empresas de uma maneira geral no financiamento é um ponto fundamental. é claro, se a gente pensar o Brasil hoje, nenhuma universidade hoje vive sem relação com empresa, nenhuma. Então, assim, financiamento de empresas de uma maneira geral é bem-vindo hoje, né. Então, a questão fundamental que se coloca é até onde a gente permite essas influências, as interferências, que é como dizia uma pessoa na UFRJ, né, que, olha, aqui, no meu laboratório, não vem dizer como é que eu conduzo a minha relação com os estagiários ou com os bolsistas. Então, assim, qual é o limite disso, né, até onde vai a influência da indústria ou das empresas de uma maneira geral, até onde, né, se pode permitir isso. Então, esse é um ponto fundamental que as universidades têm que começar a discutir. E não discute. O que acontece, em geral, mais uma vez, é que o tal pesquisador, ele fica absolutamente sozinho para decidir o que ele faz, o que ele não faz. Você não tem uma política no Brasil que possa amparar os pesquisadores nesse momento. Então, o que eu fico falando que é teste de caráter, ou seja, você deixa todo mundo só, todos os pesquisadores sós, pensar nos pesquisadores de uma universidade, eles ficam absolutamente sós. A universidade, o sistema de pós-graduação, de uma maneira geral, você tem que publicar, você tem que captar recursos, porque, se você não captar recursos, você não faz o seu laboratório funcionar. Isso tudo está nas costas do cristão, está lá. E aí, na hora que ele vai e consegue uma empresa para uma parceria que vai fazer grandes melhorias no seu laboratório, inclusive, mas, em troca, ele vai ter que fazer determinadas pesquisas, aí vai e chega a universidade para ele e diz assim, bom, agora você está lascado, porque você não podia fazer esse tipo de acordo com a empresa, porque isso não está correto. Sim, mas, ninguém nunca discutiu o que é possível, o que não é possível fazer nessa relação com empresas. Então, assim, nesse sentido, é extremamente complicado a situação do pesquisador. Então, por isso que a gente tem batido muito nessa tecla que as universidades precisam se organizar em torno dessas questões. Discutir por dentro a questão da ética em pesquisa, discutir que acordos são esses que podem ser feitos com as empresas, de que maneira o financiamento das atividades da universidade podem, devem ser feitos pela iniciativa privada. Então, essas questões, elas estão, raras vezes, são discutidas no âmbito das universidades. Raras vezes, isso tem, aliás, eu diria, nenhuma universidade brasileira tem qualquer política com relação a essa questão. nenhuma. Então, é complicado, né? Então, isso tem que estar em cima da mesa para discutir. Isso aqui são trechos de artigos. Uma crescente promiscuidade entre os cientistas e entidades financiadoras de experimentos. Isso é crise. Crimesc. Crescente falta de confiança nos resultados de pesquisa desenvolvidos por cientistas financiados porque ele tem interesse nos resultados. Esse fato distorce os resultados, o fato do financiamento, né? Sejam os testes para avaliar o desempenho dos sensores antimísseis nucleares, denunciados por Postol, ou os testes com novas drogas financiadas pela indústria farmacêutica. Isso não é um fenômeno exclusivo da área da saúde, né? Não é um fenômeno exclusivo da indústria farmacêutica. Essa relação universidade-empresa, ela precisa ser melhor equacionada e discutida em todas as áreas. Sem dúvida nenhuma, as universidades têm que começar a pensar sobre isso seriamente e propor mecanismos de, na verdade, eu diria assim, de defesa de sua autonomia. Isso não quer dizer que a universidade pública não possa fazer, prestar serviços à indústria. Pode, sem nenhuma dúvida. A indústria quer uma determinada, tem interesse em um determinado ponto. A indústria vai lá e diz assim, olha, eu quero pesquisa sobre isso. Ok, você quer pesquisa sobre isso? A pesquisa sobre isso é a pesquisa do grupo XPTO aqui da nossa universidade. Ele vai realizar a sua pesquisa e vai lhe entregar os resultados da pesquisa. Pois é assim, ah, mas, olha, a gente tem interesse em publicar essa pesquisa. Isso tudo tem que estar lá no contrato. Não é o contrato que o sujeito lá, pesquisador, ele sozinho, vai fazer com a empresa. Não pode ser. Porque se for ele sozinho com a empresa, ele não tem nenhum poder de barganha. Zero. Ele fica completamente sumido aos interesses da empresa. Então, para lidar com a empresa, tem que ser a universidade e a empresa. E a universidade precisa estabelecer os seus critérios. Até porque esses critérios são os que vão garantir a credibilidade da pesquisa que ela vai fazer. se a indústria quer um carimbo da universidade, ela quer o carimbo da universidade porque a pesquisa realizada na universidade tem credibilidade. Então, a universidade, ela tem que garantir que existe a credibilidade. Para isso, ela não pode topar arranjos do tipo me dê o o resultado que eu quero. Porque, assim, é a universidade, é a credibilidade da universidade que vai para os passos. E é claro que se há uma gestão da universidade como um todo para esses processos, há também se uma empresa quer um determinado serviço da universidade, tudo bem, uai, mas faz o serviço e tem uma taxa qualquer que tem que dar para a universidade que ela possa gerenciar. Então, essas taxas vão servir para a sua manutenção perfeita e nada contra isso, não. Mas não pode ser o pesquisador que, assim, olha, eu pago sei lá, cinco mil reais para você trabalhar para mim. pesquisador não é pesquisador da empresa, pesquisador é pesquisador da universidade. Essa relação tem que estar intermediada pela universidade. É claro que a universidade, de uma maneira geral, trabalha dessa maneira. Não é ensino, pesquisa e extensão são dissociáveis. aliás, isso é, está presente na Constituição da República. Isso não é nem algo que a universidade possa dizer assim, não, mas agora eu não quero. Não, não pode. Enfim, mas como ela se organiza para isso, também você pode ter algumas variações. Não sei, eu não, não, não estou completamente fechada a nenhum arranjo, mas eu acho que eles têm todos os que estão em cima da mesa e a gente precisa discutir com clareza todos eles. Ah, não, mas o fulano, ele só faz pesquisa. Ah, o Beltrano só faz pesquisa. Pode ser que esse seja o arranjo, mas isso tem que ser um arranjo. Não pode ser porque o fulano, ele é todo poderoso e ele vai fazer o que ele quiser. Isso não está correto, não é? Me parece. Do ponto de vista das relações, isso não está correto. Mas isso acontece muito nas universidades. Ah, sim, outros exemplos, John Zeman, membro da Royal Society, estudioso dos sistemas sociais, da ciência, afirmou que na universidade pós-acadêmica, a pesquisa desinteressada deixou ser viável ou necessária para proteger a objetividade científica. Ou seja, essas questões que a gente está discutindo aqui não são questões exclusivamente da nossa universidade, ao contrário, isso acontece com todas as universidades do mundo inteiro. Cientistas, de modo geral, continuam a não levar muito a sério a ideia de que vínculos de financiamento distorcem seu trabalho. Esse é um outro ponto, porque se o cientista, ele tem um vínculo direto com quem está pagando ele, a chance disso influenciar é muito maior se o vínculo dele for com a universidade. e a universidade poder prestar serviços, enfim, a quem quer que seja. Então, isso aqui é uma outra frase da Marcia Angel. O Marcia Angel tem um livro que eu recomendaria quem está emitido nessa área, A Verdade sobre a Indústria Farmacêutica. Uma coisa assim, ela era editora do New England. Esse é um dos, quer dizer, esse é o último editorial como editora, mas confiar na indústria farmacêutica para avaliação não enviesada de seus produtos faz tanto sentido quanto confiar na indústria de cerveja para ensinar-nos sobre o alcoolismo. Conflito de interesses é óbvio. Então, esse é um ponto bastante importante. Esse é um outro, esse já é um editorial do JAMA, e ele diz, diretores de escolas médicas e programas de treinamento precisam fazer um bom trabalho para lidar com o conflito de interesses. Onde a preocupação for o profissionalismo, eles precisam ensinar que não existe almoço grátis, nem jantar grátis, nem livros, nem mesmo uma caneta de ferro. Enfim, como é que a gente acredita então em resultados de pesquisa financiado porque tem interesse nesse resultado? Esse é o ponto. Então, o que tem sido feito declaração de conflito, na publicação, enfim. Mas o poder disso produzir resultados é pequeno, na verdade. Você faz a declaração de conflito, muitas vezes isso nem é checado, mas enfim. Então, tem isso. uma outra possibilidade que é o que a FAPESP que eu mostrei logo no início, tem feito, fez, começou a fazer agora e tem alguns, tem alguns códigos já elaborados. Elaboração de códigos pelas corporações profissionais. Tentativa de disciplinar seus membros. Então, você tem o CFM, você tem a FAPESP, ok, isso tem um poder que é maior do que a declaração de conflito, eu diria que é um poder médio de produzir efeito. e sem dúvida a influência dos conselhos sobre os seus membros é maior do que simplesmente a declaração de conflito. E uma outra coisa que é o que a gente tem começado a trabalhar é a política de manejo nos centros de pesquisa. Está em jogo a credibilidade da pesquisa realizada na instituição e sua autonomia acadêmica, ou seja, como esse o centro de pesquisa, o vínculo dos pesquisadores com os centros de pesquisa, com as universidades de uma maneira geral, é um vínculo muito mais, é um vínculo forte, vamos dizer assim, é o vínculo de trabalho, é quem paga o salário do sujeito. Enfim, então, a gente imagina que essa, que esse, essa, vamos dizer, proteção, que eu gosto de pensar como proteção mesmo, tanto a instituição como o próprio pesquisador, pode ser mais forte, não é? E é nessa perspectiva que a gente, na UFRJ, tem trabalhado, não é? E aí, eu vou apresentar aqui para vocês essa, essa perspectiva. Antes de entrar, aí, mais alguma coisa que vocês imaginam que gostariam de falar sobre esses aspectos que a gente procurou discutir aqui? Na verdade, a gente está falando que existem aspectos éticos relacionados a essa integridade em pesquisa, que não dizem respeito exclusivamente ao caráter daquele sujeito, como bem quer pensar a turma do código profissional, mas que a gente pode pensar um pouco mais amplamente no contexto onde essas pessoas estão desenvolvendo seus trabalhos. e que aspectos éticos ocorrem e precisam estar sobre a mesa, precisam ser pensados por quem faz pesquisa, para todos os envolvidos em pesquisa, desde o desenho da pesquisa até a publicação, passando por todas as fases com relação, quer dizer, essas medidas não são, do meu ponto de vista, nem essas suficientes para a gente ter a perspectiva de um trabalho, enfim, de resultados eticamente confiáveis, do trabalho nas universidades de uma maneira geral. Em relação ao que você fala, eu quero citar isso como exemplo, você diz assim, ah, mas as empresas elas podem contribuir para um fundo e esse fundo seria gerenciado, enfim, um fundo nacional, gerenciado de uma tal maneira, assim, se você não acrescentar a essa proposta um mínimo de transparência, você pode contar que vão pegar algumas pessoas esse fundo para gerenciar seu bel prazer. Então, assim, a gente tem que ter controle, tem que ter controle social sobre tudo que é público, na verdade, não tem saída, transparência é uma das questões mais fundamentais para a gente minimamente ter a perspectiva de controle, se precisa ter informação e a transparência é fundamental. Então, assim, também com relação a essas relações, transparência é fundamental. Esse é um primeiro passo, a gente sequer sabe, a gente estava falando aqui da UFRJ, a gente sequer sabe do que acontece na UFRJ, de que empresas e quais as relações que a UFRJ tem com empresas de uma maneira geral. Esse é um negócio que a gente está começando a mapear agora. então, assim, ou seja, a UFRJ como um todo precisa tomar conta disso e é isso que a gente eu queria mostrar para vocês. Essa é a proposta que a gente fez da UFRJ que a gente está implementando, que é uma câmara técnica de ética em pesquisa. Então, essa câmara técnica ela está funcionando. Eu vou apresentar isso para vocês e eu gostaria muito que vocês criticassem. Isso aqui é tempo real, ou seja, são coisas que estão acontecendo. Vocês sugerirem coisas é muito bem-vindo. Então, foi criada essa câmara técnica. O que é essa câmara técnica? Ela é uma instância colegiada de natureza consultiva, informativa, propositiva e educativa vinculada à pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa presidida pelo pró-reitor que visa promover a ética na elaboração, condução, comunicação das pesquisas científicas e tecnológicas no âmbito do UFRJ. O que inclui a preocupação com as suas consequências socioambientais. Ou seja, na verdade, é um pouco a perspectiva que eu estava aqui apresentando para vocês, no sentido de discutir as questões éticas em todo o processo de pesquisa, desde a sua formulação, quem financia, etc. É um pouco essa a ideia. E a ideia é, vamos estabelecer regras de como é que isso vai funcionar? A ideia é de chamar a comunidade para essa discussão. você sabe que se a gente não chama a comunidade para discussão, se as pessoas não se sentem participantes do processo, a chance que a gente tem de mudar é tendente a zero. Então, assim, a finalidade dessa Câmara Técnica é assessorar a PR2 propondo políticas, então, essa é a função fundamental, propor políticas para a universidade, porque não existe universidade, aliás, eu diria que a universidade ela carece de políticas de uma maneira geral, e ela carece, você pode encontrar políticas em algumas, alguns cantos da universidade, por exemplo, a COP tem lá a sua política, o CCS tem lá a sua política, mas não tem nada que diga assim, o que, nenhuma política que envolva universidade como um todo, então, propor políticas organizando e recomendando ações educativas e atendendo às demandas relacionadas aos temas, então, atendendo às demandas significa há uma denúncia, então, o que faz com denúncia, o que faz com, então, na verdade, a gente está não apurando denúncias que a gente não tem essa função, mas a gente está organizando ações educativas, a gente está propondo medidas a partir dos casos que a gente acaba conhecendo, enfim, apurando, discutindo. então, os temas com os quais a gente está lidando, não, são a integridade, conduta responsável em pesquisa e produção acadêmica, na verdade, não é só a pesquisa propriamente, a proteção de seres humanos e de animais envolvidos em pesquisas científicas e tecnológicas, assim como a proteção do meio ambiente, aqui também são todas as questões relacionadas à ética com humanos, com animais, etc. Questões relacionadas com pesquisa que utiliza biodiversidade e conhecimentos tradicionais, também é um tema importante com o qual a universidade tem que lidar, não há jeito, a relação da universidade com empresas, propriedade intelectual e inovação, ou seja, pensar essas relações e outras questões éticas em pesquisa cuja pertinência deverá ser avaliada pelo meio da CETEP. Essa é a Câmara Técnica, tem essas atribuições. Então, a CETEP, na verdade, ela tem ela se estruturou dessa maneira. Então, ela tem uma subcâmara pesquisa com humanos, outra integridade e conduta responsável, biossegurança, acesso à biodiversidade, relações universidade e empresa, uso de animais. então, seis subcâmaras na CETEP que se articulam com as estruturas já existentes na universidade, que são os comitês de ética em pesquisa, são sete comitês de ética em pesquisa que a universidade tem, comissão de ética uso de animais, a agência de inovação e a comissão de bissegurança, que são estruturas que já existem na universidade e a CETEP trabalha muito próximo. Então, todos os coordenadores de comitês de ética em pesquisa são membros natos da CETEP, da subcâmara com humanos, enfim, tem essas articulações. justificativa, uma crescente preocupação com a credibilidade das pesquisas científicas atingem as maiores universidades do mundo, uma crescente identificação de plágio que resultam também em retraction e compreensão da responsabilidade institucional. Essa é a questão fundamental, na verdade. É a compreensão de que a instituição precisa se debruçar sobre essas questões, precisa naquela perspectiva que Sérgio colocou logo desde o início, precisa chamar a comunidade para refletir sobre essas coisas e poder pensar em normas éticas, enfim, que possam ser pensadas, enfim, e trabalhadas na universidade. competências contribuir na elaboração de políticas relacionadas à ética, na elaboração, condução, comunicação e impacto socioambiental, manifestar-se quando solicitado, delinear ações educativas, emitir recomendações sobre aspectos envolvendo análise de casos sobre essas temáticas, propor a realização de reuniões de trabalho, enfim, nós temos a composição, são coordenadores e vice-coordenadores dos CEPs e dos SEUA, são professores e técnicos com significativa experiência nas áreas de bioética, de pesquisa, integridade, conduta responsável, ética na pesquisa com animais, biossegurança, acesso à biodiversidade, conhecimentos tradicionais, relações universidade e empresa, incorporação de novos membros, enfim, é sempre, tem representantes também, tem representantes de todos os campi da universidade, tem representantes do SEPEG, que é o colegiado maior, da pós-graduação da universidade, enfim, são as subcâmaras que eu falei para vocês, pesquisa com naves, integridade, tal, 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 essa é a estrutura, a Câmara Técnica fica no, na, como assessoria, pró-reitoria, e um pouco do fluxo, a gente recebe demandas, demandas diversas e e a gente encaminha sempre para uma comissão, enfim, poder se debruçar sobre a demanda e dar alguma resposta. A ideia é que a gente possa estar dando respostas, por um lado, orientações, por um lado, e cobrando da universidade como um todo, especialmente dos seus colegiados superiores, posicionamentos sobre determinados assuntos, né? Então, é isso, essa é a, é a, a CETEP, tem um site, que é isso aqui, e tem uma, uma, tem, enfim, notícias aqui, é uma notícia velha, na verdade, consulta a sociedade sobre a acreditação, né? Tem uma carta nossa de repúdio ao projeto de lei, né? E fizemos, aprovamos agora diretrizes sobre integridade em pesquisa para toda a universidade. Então, tem sido, o trabalho, é um trabalho extremamente lento, muito mais lento do que a gente gostaria que fosse, sem nenhuma dúvida, né? Mas, é uma, enfim, temos tido algum progresso, né? Acho que as diretrizes é um progresso, sem dúvida nenhuma, a gente está conseguindo colocar em discussão, enfim, aspectos éticos importantes, mas, enfim, é isso. Eu posso te garantir que algumas pesquisas da indústria farmacêutica passam sem sequer o diretor do Hospital Saber. e por que, quer dizer, sem sequer, assim, saber, é forte, né? Mas, isso foi uma pesquisa que eu fiz em, comecei em 2008, fazer, né? E aí, fui, comecei a procurar as pessoas no hospital e tal, e aí, um dos responsáveis por pesquisa dizia assim, bom, tem pesquisador, coordenador de pesquisa que faz pesquisa, que obtém financiamento, faz até obra aqui e o diretor se quer, sabe disso. Então, assim, tem, tem, eu digo, assim, o diretor não sabe, sim, talvez ele assine, porque o comitê de ética exige que tenha assinatura, pelo menos, serve de serviço, enfim, autorizando a pesquisa. e deve ter a assinatura na folha de rosto do diretor do hospital, né? Então, a rigor, toda pesquisa que é feita, né? O diretor assina. Então, assim, assina. Agora, sem dizer assim, sabe que está entrando dinheiro, quanto de dinheiro está entrando, se tem alguma discussão sobre como fazer, seguramente não. seguramente não. Então, e eu lembro, e é assim, eu fui chefe de departamento, enfim, algum tempo atrás, precisamente, quando, da implantação da 196, então, assim, 97, 98, e aí, os embates que a gente tinha com os pesquisadores, era algo surreal, era de dizer assim, pesquisador, o seu projeto precisa ser aprovado pelo departamento, antes de ir para o Comitê de Ética em Pesquisa. O sujeito olhava para a minha cara e dizia assim, não, de jeito nenhum. mas, para você apresentar o projeto, para o Comitê de Ética em Pesquisa, inclusive, você tem que abrir o seu orçamento. Eu olhava para a minha cara e dizia assim, de jeito nenhum, o orçamento é meu, é a minha pesquisa, não abro isso para ninguém. sim. Isso, claro que, hoje, dificilmente, alguém vai dizer isso dessa maneira. Não diz por que, enfim, a regulamentação está aí já há algum tempo e as pessoas se acostumaram com ela. Mas, compreendê-la, compreender a regulamentação, isso é mais difícil, as pessoas não fazem, não têm. Elas cumprem porque cumprem. Então, jamais vão dizer assim, a pesquisa é minha, eu não apresento coisa nenhuma. Diziam isso no início. Mas, essas pessoas que diziam isso no início não compreendem por que tem que fazer. Quando o sujeito diz assim, eu não abro o meu orçamento, o sujeito está querendo dizer assim, eu não quero nenhuma possibilidade de alguém vir a questionar onde eu estou alocando os recursos, porque os recursos são meus. eu contrato quem eu quiser, essas são as palavras mesmo, eu contrato quem eu quiser e pago quanto eu quiser para qualquer um. O dinheiro é meu, mas assim, com relação à composição, ela tem algo em torno de 40 pessoas. E é assim, são pessoas que têm interesse ou estudam ética. por um lado, esse é um grupo de pessoas que participam. Tem um outro grupo que são os representantes, vamos dizer assim. Então, tem o representante do CPEG, tem representantes de todos os campi, tem representantes de todas as áreas de conhecimento, porque, por um lado, a gente precisa, porque a CETEP, ela quer se constituir como um polo de discussão ética. Então, assim, esse polo, no sentido de estar captando demandas éticas, discussões éticas de uma maneira geral, e está, por outro lado, distribuindo essa discussão por toda a UFRJ, de uma certa forma, capilarizando essa discussão. Então, tem essa função, vamos dizer assim. Então, por isso que você tem não só pessoas interessadas e que discutem ética do ponto de vista dos seus objetos de pesquisa, de estudo, que é a bioética, a turma da ética em pesquisa, e a, mas também tem as representações para que essa discussão possa ser mais capilarizada nesse sentido e ter outros aportes. Claro, porque você ser especialista em ética não significa que você tenha as respostas para todos os mistérios do mundo. Não é isso, não é esse o ponto. O máximo que você consegue se diferenciar é em poder promover essa discussão, mas as pessoas precisam participar e os aportes que aqueles que vivem a vida universitária trazem, são aportes muito importantes. Aliás, também tem representação de alunos, representação de alunos e técnicos, de uma maneira geral, e professores. Essa é uma preocupação também, ter os três segmentos da universidade. a gente só não conseguiu ainda botar a gente de fora, mas vai chegar a hora. A estrutura universitária é uma estrutura democrática. Você não faz qualquer coisa, aliás, um serviço público de uma maneira geral para você acusar alguém, você precisa acusar alguém de qualquer ilícito ou não, enfim, ou má prática, você precisa acusar alguém e a chefia imediata vai abrir uma comissão de sindicância se a comissão administrativa, pois é, entra aí o processo administrativo que é prerrogativa dessas unidades da UFRJ. Então, assim, qual é o nosso poder de punir alguém? Zero. zero poder de punir. Qual é o nosso poder? De ir fazer, de levantar questões, de fazer políticas, de produzir políticas, de fazer agitação, na verdade, de apresentar para o CPEG, como a gente apresentou as diretrizes, aí o CPEG aprova, a gente tem um documento que a gente pode oferecer para toda a universidade, então, hoje, se alguém, se tiver detecção de algum plágio, aí as pessoas vão poder dizer, existe sim uma diretriz que a gente pode seguir, pode abrir uma comissão de sindicância lá na unidade e pode fazer um, pode, enfim, apurar até que se tenha alguma penalidade, mas é nesse sentido. E a gente achou que, desta maneira, seria melhor para a gente trabalhar, porque a gente quer, porque se a gente junta numa mesma instância a produção de política, a fiscalização e a punição, a chance de a gente ter nenhum sucesso é enorme, enorme, né? Ou seja, a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer, sim, é promoção de, enfim, de políticas, Dizer assim, aqui, vamos tentar trazer aqui a baila algumas regras gerais, quem sabe, para a gente poder, não é, trabalhar com mais, enfim, ética, inclusive. Obrigada.